Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia jurídica. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre a obra do Hans Kelsen. Esse autor teve uma influência muito significativa no campo do direito constitucional e nós vamos discutir diversos aspectos da obra desse autor, que ele é bastante peculiar, bastante diferente dos seus contemporâneos. Então se vocês veem o texto que está na tela, ele mostra o período em que viveu Hans Kelsen, de 1881 a 1973. É um autor quase contemporâneo nosso, um autor muito recente, viveu aí o final do século XIX até quase o final do século XX. E as obras desse autor influenciaram bastante a construção do direito moderno, influenciaram as constituições de diversos países, principalmente dentro da cultura germânica. A Constituição da Áustria de 1920 teve uma influência muito grande da obra do Hans Kelsen e a própria Constituição Brasileira também. Nós vamos discutir isso já já. De modo geral, Hans Kelsen é um autor que nasceu no Império Austro-Húngaro, na cidade de Praga. Embora ele fosse uma família judia e tenha uma ascendência austríaca. Então, ele nasce no Império Austro-Húngaro, ele define-se como um austríaco, mas veio de uma família judia. Ele criou-se, teve uma produção intelectual bastante grande na Áustria, dentro do Império Austro-Húngaro, mas migrou muito cedo já para os Estados Unidos, porque lá vigorava um período de liberdade. E ele também vivenciou o período de ascensão no nazismo, na Alemanha e dentro de todo o contexto do leste europeu, em que a vida dele era bastante perigosa. Então, ele teve uma influência grande nos países de língua germânica, mas quando o nazismo torna-se importante, quando ele começa a tomar conta da Alemanha e da Áustria, ele não pode mais viver lá. Então, ele teve uma produção intelectual e uma influência muito grande no direito germânico, no direito na Áustria e na Alemanha. Ele teve debates muito grandes com autores muito importantes do período também, como Karl Schmitt, por exemplo. Mas, no final das contas, durante a ascensão e por causa da ascensão do nazismo, o Karl Schmitt acabou sendo o grande influenciador do direito germânico e o Hans Kelsing acabou meio que sendo deixado de lado. Então, ele miga para os Estados Unidos e lá ele vai construir uma carreira muito importante. Após a sua morte, ele vai acabar sendo retomado e influenciar, ele vai passar a influenciar, de uma forma bastante poderosa, o direito ocidental também. De modo geral, o Hans Kelsing, ele era um monista, ou seja, alguém que partilhava a ideia de que o direito tem uma fonte única, portanto, do ponto de vista do Hans Kelsing, o direito nacional deriva do direito internacional, portanto, a fonte do direito é o direito internacional, não o direito nacional. E essa primazia do direito internacional sobre o direito nacional vai ter uma consequência muito importante na obra do Kelsing. Do ponto de vista dele, seria contraditório considerar a constituição de um Estado como nova fundamental, posto que, na verdade, a validade da Constituição Estatal deriva do direito internacional. Então, para o Kelsing, existe um direito que é o direito das gentes, o direito dos povos, um direito que é um valor fundamental da norma jurídica que não depende do país A ou do país B, certo? Normas fundamentais do direito, elas são universais, portanto, são transnacionais. O direito de cada país é menos importante do que esse fundamento universal do direito de onde derivam as normas nacionais. Para o Kelsing, pensar em direito é primeiro pensar na lógica fundamental do direito internacional e depois pensar no direito nacional. Direito nacional é pouco importante, pouco relevante, ele deriva de uma lógica superior. Kelsing não separa direito nacional e direito internacional. Ele pensa numa fonte única, logo, é um autor monista. Mais do que isso, ao longo da sua produção teórica, Hans Kelsing tenta unificar o direito nacional com o direito civil, as diversas fontes dos códigos de direito, conteúdos dentro do país e também pensa em uma lógica internacional, ele tenta fundir tudo isso. Ele tenta criar, portanto, uma teoria única do direito, uma teoria universal do direito. Ele vai chamar isso de teoria pura do direito, uma teoria fundamental do direito, a partir da qual esse direito é uma ideia, é uma abstração racional não derivada da cultura, não derivada de inter-relações sociais. Então, Hans Kelsing separa o direito da cultura e da interação social. Para ele, o direito é separado da filosofia, é separado da sociologia e é um campo completamente separado. Em relação à sua produção intelectual, ela é bastante vasta, ela versa sobre bastante áreas em que o direito vai atuar, mas algumas coisas são importantes da gente discutir aqui. Ele tem um artigo importante, que ele vai chamar de A Jurisdição Constitucional, que é onde ele aponta a sua teoria da modulação dos efeitos constitucionais ou dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Nós já já vamos discuti-la. Mas ele também tem outro texto, que é o texto fundamental, na sua obra magna, que é o Teoria Pura do Direito, onde ele vai expor as características fundamentais do direito, da noção de direito na sua origem e por que ele seria separado da filosofia e da sociologia e das interações sociais. Mas a gente vai começar a nossa discussão falando sobre o que ele pensa sobre justiça. Então, ele tem dois livros interessantes, que ele vai chamar um, O que é a Justiça? E o segundo é A Ilusão da Justiça. O segundo tópico, ou o segundo livro, já dá uma boa dimensão para a gente sobre o que o Kelsen, o que o Hans Kelsen, pensa sobre justiça. Para ele, justiça é uma ilusão, uma coisa que não faz sentido. E por que ela não faz sentido? Por que Kelsen pensa o direito separado, dissociado, do conceito de justiça? Vejam, isso não é uma inovação. Nós já vimos isso em autores anteriores. Autores como Nicolau Maquiavel, autores como o Thomas Hobbes, separavam a ideia de direito da ideia de justiça. Thomas Hobbes pensava o direito como uma questão institucionalizada, separada completamente de questões morais, pela natureza do Leviatã, pela natureza do Estado e do ser humano. Direito à institucionalização da regra, separada completamente de justiça. Tudo isso porque o homem não tem moral. O Nicolau Maquiavel também pensava na natureza humana como uma coisa maligna. Ele não entendia, de forma alguma, interações sociais como fruto de relações morais. Portanto, a administração estatal não é moral, já que o Estado não é uma instituição moral e o príncipe não é moral. Como o direito deriva da vontade do príncipe e se o príncipe não é moral, logo, não há relação automática entre direito e justiça. Fazer isso simplesmente não faria sentido. Hans Kelsen faz uma separação do direito em relação ao conceito de justiça por uma razão que é diferente. Segundo ele, como a fonte do direito, ela se dá no campo internacional, se ela se dá no campo da abstração racional, o direito é um elemento ditado pela razão e não pelas interações sociais, se o direito ele é isso e o direito fundamental, aquilo que conta, aquilo que realmente é importante, a fonte do direito se dá não no campo do Estado, não no campo em que as culturas e as interações sociais se dão, mas no campo das interações internacionais, no campo do direito internacional, no campo onde os povos estão interagindo entre si, mas eles não estão ali estabelecendo cultura. Então, essa fonte do direito, que não se dá no âmbito da cultura, deve ser separada da justiça, porque justiça existe como uma consequência de relações culturais. O que seria isso? Então, pensem nas discussões que nós fizemos já em aulas anteriores, em disciplinas anteriores, quando nós falamos sobre direito vivo. Então, o que é o direito vivo? É o direito como fruto de interações sociais, justamente o oposto do que o Hans Kelsen afirma. Esse direito vivo, que é o direito descrito pela sociologia jurídica, é um direito que é fruto das interações sociais, fruto da moral, dos costumes e dos valores de cada povo, certo? Então, o que é justo? É aquilo que cada povo considera justo. O que é ético? É aquilo que cada povo considera ético. É por isso que o direito aqui é diferente do direito a colar. O direito no Brasil é diferente do direito na Arábia Saudita, na Islândia e na Etiópia, porque nós somos povos diferentes, com culturas diferentes, e temos valores diferentes. Aquilo que é ético, justo, correto e decente aqui, pode ser uma coisa diferente, pode significar coisas diferentes em outros lugares. Portanto, o direito, segundo o Hans Kelsen, sendo ele uma coisa só, tendo ele uma fonte única, ele não deveria poder variar tanto assim. Ele não deveria se basear em questões éticas e morais, porque questões éticas e morais são construções sociais. Se o direito não é uma construção social, ele é uma construção racional, então ele está separado da razão. Não porque o homem não preste, não porque o homem não tenha moral, como afirmaram Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Ele faz isso, essa separação, como uma questão puramente racional. Se a fonte do direito não se dá através da cultura, das interações sociais, então o direito não está relacionado com justiça, com valores éticos e morais, já que justiça e valores éticos e morais são derivados de relações culturais. Ok? Então, Kelsen, pensa na justiça como uma ilusão. Justiça são meras relações definidas por seres humanos, convivendo e opinando sobre valores que são pontuais, que são tópicos. O direito não aplica à justiça. E o que ele aplica, então? Ele aplica a regra, ele aplica a razão. O direito civiliza, aplica normas, princípios fundamentais, possibilitando a convivência humana. Ele implica os imperativos da razão, possibilitando que a sociedade humana possa prevalecer. ética, valores fundamentais, morais, costumes, eles não necessariamente facilitam essa convivência. Não necessariamente eles tornam a vida de uma sociedade, ou mesmo a vida das interações sociais transnacionais, melhor. O que significa isso? Pensem no terrorista árabe. 11 de setembro, acabamos de ver aqui o aniversário de 20 anos do 11 de setembro. Os atentados, as torres gêmeas, lá em Nova York. A pessoa que subiu naquele avião, sequestrou a aeronave e cometeu suicídio, montando essa aeronave em direção a um prédio, matando todo mundo que estava no prédio e no avião, essas pessoas que fizeram isso, elas o fizeram em nome da moral, em nome da religião, em nome de valores, em nome de princípios. Só que esses princípios, para nós que não compartilhamos deles, são princípios que nós entendemos como completamente equivocados. Então, quem é que define se esses princípios são válidos ou não? Quem é que define o que é válido ou não a partir da lógica das regras, dos morais, dos princípios, daquilo que é certo ou errado, daquilo que nós achamos que a nossa religião pensa que é correto, aquilo que nós entendemos que o nosso Deus pensa. Quem é que define isso? Porque eles também fizeram, aquilo que eles fizeram, aquela barbaridade toda, aconteceu em nome da religião, em nome de Deus, em nome da moral. Então, eles acham que os ocidentais são animais imorais, são degenerados, pessoas que bebem, permitem que as suas mulheres frequentem espaços públicos, pessoas que jogam, pessoas que cometem atitudes que eles consideram pecaminosas o tempo todo, e é preciso acabar com o pecado, é preciso acabar com a imoralidade que existe no mundo. Portanto, aquilo que eles fizeram, eles fizeram em nome da moral, em nome da ética, em nome da decência, em nome de Deus. Então, é isso que o direito deve fazer? Você deve aplicar o direito em nome de Deus dessa forma? Se isso é justiça, se isso é ética, se isso é valor moral, o direito pode ser definido com base nesse princípio, com base nesses parâmetros? Essa é a pergunta que o Hans Kelsen se faz. Se o direito fosse baseado, ou se ele fosse considerado válido, a partir de normas e critérios morais, pura e simplesmente, então o direito poderia ser perfeitamente usado a partir de uma lógica que aqueles terroristas também utilizaram. Então, com base nessa racionalização, da ideia do que é justiça e da ideia do que é direito, Kelsen separa uma coisa da outra. Direito deve ser separado de questões morais, não porque o homem é imoral. A questão é, se a moral é definida por cada povo do jeito que cada povo imagina que seja moral, isso não pode ser uma norma fundamental que sirva como critério de validade para o direito, para as regras, para as instituições. As instituições têm que estar além disso, elas têm que estar fora disso. Por isso, para ele, a justiça é uma ilusão. Mas Kelsen, do ponto de vista aqui de uma questão que é mais prática, também fala sobre a teoria da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O que é isso? Uma teoria que ele defende lá nos anos 10 do século 20. É, 1910, por aí, ele começa a definir esse tema. Escreve esse artigo Jurisdição Constitucional por volta desse período. Ele começa a escrever, mas ele vai ser publicado só lá em 1928. Mas ele, ainda que não tenha sido publicado, ele já influencia bastante a Constituição Austríaca de 1920 e faz com que os legisladores austríacos acabem tendo incorporado esse efeito da modulação da declaração de inconstitucionalidade naquela Constituição. O que significa isso? Então, para fazer uma discussão aqui prática, vamos olhar o que é a legislação brasileira que adota esse elemento lá no seu artigo 27. O que ela fala? Então, ao declarar inconstitucionalidade da lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito de julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. O que significa isso? Isso significa que um determinado dispositivo jurídico que seja considerado inconstitucional, ele pode transitar o julgado e ser considerado inconstitucional, mas os seus efeitos não necessariamente serão aplicados exatamente no momento em que a sentença for proferida e os efeitos vão entrar em vigor no momento em que for considerado pelo legislador, pelo Supremo, pela sociedade, no momento em que for considerado mais adequado. O que significa isso? Imagine um dispositivo que seja considerado inconstitucional, mas que tem um impacto multibilionário nas contas públicas. Digamos, por exemplo, que uma questão legal esteja sendo discutida aí no Supremo e a resolução desse tópico, a resolução desse tema possa levar a uma condenação do setor público que ensejaria ou que levaria ao pagamento de bilhões de reais em ações judiciais. Você pode definir que tudo bem a questão discutida pelo Supremo é declarada inconstitucional, mas pelo impacto que isso pode ter nas contas públicas ou na sociedade em geral, o efeito dessa declaração de inconstitucionalidade vai ser modulado para que ele não tenha um impacto tão grande na sociedade. Então, você declara a inconstitucionalidade, mas os efeitos dela vão passar a valer a partir do momento que seja considerado socialmente aceitável. A partir do momento em que, se a questão envolver o Estado, isso não leva o Estado à bancarrota. então a questão é declarada vencida ou perdida e os efeitos decorrentes dessa decisão eles passarão a valer a partir de um momento em que for definido pelo Supremo e por maioria de dois terços para que os impactos sociais sejam minorados. Ficou claro para vocês? Essa é a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade. Em relação às questões de soberania, Hans Kelsen, justamente por ser um defensor da tese de que o direito tem uma única fonte sendo ele, portanto, um monista para ele a soberania nacional muitas vezes pode ser um problema para a aplicação do direito. Então vejo que ele é o antiteórico do direito vivo. Ele é um autor que pensa no direito não como o direito nacional não como o direito definido em cada Estado mas se o direito para ele tem essa fonte internacional não mais justo mas mais próximo da sua aplicação correta e racional seria aquele direito que se aplica a partir de uma lógica que é internacional. Então mais nacionalizado o direito menos racional ele será e portanto mais inconveniente ele será para uma sociedade. Então ele vai definir que a soberania das fronteiras nacionais apresenta um problema para a validade e para a racionalidade do direito já que esse direito nacional tenderá a ser um direito definido pelos hábitos e pelos costumes portanto vinculada a uma percepção de justiça que nem sempre a adequada. Então ele aplica a sua teoria do direito sempre orientado para a efetividade do direito internacional e a lógica dessa geopolítica é muito importante para entender a obra do Hans Kelsen. Então direito mais racional é o direito mais orientado para uma lógica internacional ele vai fazer uma série de proposições por exemplo para pensar um direito transnacional a criação de um direito europeu de um direito que vá para além das bordas nacionais porque ele considera que essas fronteiras nacionais são um empecilho para a aplicação do direito ou para a aplicação racional do direito. Não sei se isso ficou claro para vocês mas vamos pensar em por que que ele acredita nisso tudo. De onde vem essa interpretação do Hans Kelsen que as fronteiras nacionais são problemáticas que elas são mal. Primeiro óbvio vocês estão vendo aí nós vimos no começo da aula o impacto que o nazismo teve na vida dele foi perseguido pelo nazista pelo nazismo sendo ele um judeu austríaco ele teve que fugir do seu país para não ser morto para não ser perseguido por causa da sua condição étnica então mais do que isso ele nasce no império austro-húngaro na cidade de Praga sendo um austríaco esse império austro-húngaro se esfarcela ele se desfaz ao longo da vida do Hans Kelsen e ele foge dali de um estado imperialista de um estado que visa destruir a Europa que visa destruir as relações nacionais com base numa ideologia completamente abominável ele viaja para os Estados Unidos e lá ele constrói a sua vida então a vida dele segue uma lógica transnacional ele é um sujeito que era judeu que nasceu em Praga no império austro-húngaro mas ele era austríaco teve uma importância muito grande na Alemanha viveu nos Estados Unidos a maior parte da sua vida então ele era um cosmopolita ele se entendia no final das contas como cidadão do mundo então ele entendia que não havia racionalidade e você pensar no direito como uma coisa meramente circunscrita às fronteiras nacionais esse direito nacional ele abre espaço para um monte de situações que ele pode considerar que podem perfeitamente ser consideradas abomináveis então em nome de uma construção nacional cultural e ética você pode acabar justamente por causa disso adotando uma série de elementos jurídicos que são fundamentalmente abomináveis isso significa que o direito vai seguir uma lógica que é racional uma lógica que não que não se sustenta como um elemento que transforma o ser humano em uma coisa melhor embora ele não estivesse pensando no direito como um elemento que tenha essa função mas do ponto de vista prático a vida seria melhor se o direito não tivesse essas características a vida seria melhor se o direito seguisse uma lógica transnacional em que esses valores nacionais culturais que para eles são mesquinhos porque levam a preconceito a arrogância nacional levam a perseguição de minorias a perseguição religiosa a perseguição dos estranhos e diferentes então esse direito que segue essas características devia ser abolido em nome de uma lógica transnacional seria assim mais nacional ele tenderia a fazer nesse caso mais sentido então essa é a razão pela qual o Hans Kelsen defende a relativização desse conceito de soberania soberania nacional é o mal soberania nacional é um problema é um problema para o direito é um problema para a vida das pessoas ele enxerga isso na ascensão do nazismo na ascensão dos valores nacionais nazistas que querem ser impostos mundo afora mas não só nos valores nazistas tudo aquilo que ele viu ao longo da vida dele então a defesa que ele faz da teoria pura do direito segue esse parâmetro segue esses princípios então o que ele fala sobre o direito ou o que seria em poucas palavras essa teoria pura do direito seria uma forma de encarar o direito como uma expressão da razão derivada de princípios internacionais maiores do que a lógica nacional portanto ele é monista o direito emana do contexto internacional e vai ser interpretado e absorvido pelos direitos nacionais mas o direito como fundamento ou aquilo que fundamenta o direito está fora da lógica nacional portanto o fundamento do direito vem do direito internacional isso tudo por conta da racionalidade então ele separa o direito que é racional da moral dos costumes e dos valores que são nacionais e não são racionais então ele separa o direito da filosofia ele separa o direito da sociologia porque ele não pensa no direito como fruto de interações sociais o direito não depende de considerações éticas e morais de considerações culturais para poder ser considerado válido e é por isso que ele é um just positivista lembre-se que nós estamos discutindo aqui nessas nossas aulas uma série de autores que são just positivistas e depois vamos falar de autores não just positivistas just positivismo portanto é aquela corrente que pressupõe a aplicação do direito exatamente na forma como a norma escrita está positivada e segundo essa corrente os critérios ou normas para a validade desse direito não devem estar ligados a considerações morais ou considerações que estejam fora daquilo que é o próprio direito positivo portanto direito é uma nação da razão deve ser aplicado exatamente da forma como está escrito e não depende de critérios externos para ser considerado válido essa é exatamente a tese do Hans Kelsen tudo isso porque para ele considerações morais estão vinculadas a valores nacionais a princípios que podem estar considerados ou que podem ser profundamente equivocados e o direito não pode ser refém desses pensamentos sobre moralidade desses pensamentos dessas interpretações nacionais e que são pequenas e que são culturais que muitas vezes podem ser mesquinhas daquilo que é a justiça então justiça é um tema menor do que o direito para o Hans Kelsen porque justiça é uma mera questão de interpretação pode estar vinculada a critérios morais que são profundamente problemáticos e podem muitas vezes ser abomináveis a razão da qual deriva o direito a racionalidade o pensamento reto o pensamento humano desprovido de paixões orientado para a busca daquilo que é correto daquilo que é mensurável daquilo que é ditado e derivado da razão para ele faz mais sentido portanto ele é um racionalista e deriva a sua noção de direito portanto a sua teoria pura do direito da razão e não da moral e não da justiça ok? então era isso pessoal essa discussão que nós tínhamos em mente para hoje essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje em relação a obra do Hans Kelsen obviamente é um autor que é bastante complexo tem muito mais elementos do que isso mas não faz sentido a gente ficar discutindo milhões de temas dentro da obra do autor eles são de um modo geral os temas centrais da obra do Kelsen é importante que vocês pesquisem mais sobre ele que vocês leiam sobre esse autor que busquem se aprofundar em relação a ele porque o autor costuma ser muito pedido muito requisitado em concursos tende a ser um autor bastante utilizado para justificar doutrinas jurídicas importantes então é um autor que vocês precisam conhecer ok? então é isso um abraço para vocês e até a próxima